Conquistas, sonhos e realizações. Para mim, o material era o mais importante. Até que um dia, a morte bateu a minha porta. Eu tinha vários sonhos. Um deles era me casar, ter a minha família, ter uma vida financeira estabilizada. Ter uma condição para poder aproveitar mais com a minha família, ter uma vida melhor. Acabei realizando esses sonhos. Mas tinha um sonho, que era fazer uma plástica. Devido à gestação, duas gestações, eu fiquei com excesso de pele na barriga e aquilo ali me incomodava. Então, meu sonho era remover essa pele, fazer essa plástica para poder remover essa pele. E eu fui fazer essa cirurgia, fui realizar esse sonho. Deu tudo certo a cirurgia. Mas no momento de eu receber a alta, eu estava ali, já tinha recebido a alta, estava na frente da diretora do hospital para fazer o acerto. E ali, sentada na cadeira de rodas, eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal, comecei a perder o movimento do meu corpo. Eu já não conseguia falar, não conseguia mais me mexer. E a única coisa que eu consegui falar para ela é que eu estava passando mal. Olhei para a diretora e falei para ela, eu estou passando mal. E ali, eu já fui perdendo rapidamente o movimento do meu corpo. Eu já não conseguia ouvir, eu já não conseguia falar. Mas a minha consciência, o tempo todo, ali, nesse momento, me falava que o diabo estava ali e que ele veio buscar a minha alma. E eu senti ali naquele momento uma opressão tão grande, uma coisa tão ruim, tão pesada, uma opressão horrível. E a única coisa que eu conseguia fazer naquele momento é pensar. E foi quando eu pensei em Deus e pedi para ele naquele momento o socorro dele. Falei assim, meu Deus, me ajuda, me socorre. Me salva, foi o que eu falei para Deus, o meu pensamento. E depois, ali, eu não vi mais nada. Eu apaguei. Quando eu acordei, quando eu despertei, eu vi que a equipe médica estava em cima de mim e o meu esposo ali do lado. E aí, bem devagar, eu comecei a voltar o movimento do corpo. Comecei a conseguir a ouvir bem distante, comecei a voltar aos pouquinhos a falar. E nesse momento, eu entendi que Deus tinha me dado mais uma chance. Só que era a minha última chance. E passado já a recuperação da cirurgia, eu sentei no sofá e fui falar com Deus. Falei assim para ele, meu Deus. Por que eu tenho um casamento transformado, um casamento abençoado? Por que eu tenho uma casa reformada do jeito que eu queria? Uma vida financeira estabilizada? Tenho os meus filhos? E esse vazio, ainda fiz a cirurgia plástica. Até citei para Deus a cirurgia. E ainda esse vazio está dentro de mim. Ainda existe esse buraco dentro da minha alma. E para minha surpresa, ali, Deus me respondeu. Ele falou assim para mim. Gisele, você pensa que você tem tudo? Você não tem nada porque você não tem a mim. E ali, eu me assustei. Porque a voz de Deus foi tão forte, foi tão forte, foi tão nítida. Que a minha reação foi... Eu levei um susto ali na hora. Eu coloquei a mão assim. Ali, eu entendi. Ali, eu despertei. E eu falei assim para Deus. Então, meu Deus, quer dizer que quando o Senhor olha para mim, o Senhor não me vê como filho? Porque eu me apegava muito com as coisas que aconteceu na minha vida do lado de fora. Eu já frequentava a Igreja Universal. Eu participava das reuniões. Eu conhecia a Igreja Universal. Mas eu não conhecia Deus. E aí, ali, eu fui sincera com Deus. Porque eu fui colocando para fora tudo o que estava dentro de mim. Eu fui falando para Deus quem realmente eu era. E o que eu não falei para Deus, Deus me mostrou. É, existia mágoa dentro de mim. Eu era uma pessoa que mentia. Eu era uma pessoa nervosa. Então, Deus foi me mostrando aquilo que eu não falei para Ele. Ele foi me mostrando. E ali, eu entendi que eu tinha que abrir mão disso. Dia após dia, eu fui abrindo mão. Não foi fácil. Mas o que eu queria de Deus era muito maior. Então, eu fui sacrificando toda a minha vontade. Se Deus tinha me dado aquela última chance, então, eu coloquei toda a minha força. Eu agarrei com todas as minhas forças para aproveitar aquela oportunidade, aquela chance que Ele tinha me dado. Eu fui aprendendo com Deus. Deus foi me ensinando, foi cuidando de mim. E aí, num domingo de manhã, na reunião das nove e meia da manhã, acabou a reunião, eu fui procurar o pastor. E o pastor respondeu exatamente aquilo que só eu sabia. E Deus, o que eu tinha conversado com Deus. Ele me respondeu. Não era o pastor, era o próprio Deus ali falando comigo. E o pastor me falou assim, uma palavra que está escrita em Atos, capítulo 5, versículo 32, que Deus dá no Espírito dEle para quem obedece. E quando o pastor falou aquela palavra, aquela palavra entrou dentro de mim. Entrou dentro de mim. E essa palavra, ela veio com aquela certeza e a paz. A paz que eu tanto buscava, a alegria, porque eu realizei os sonhos, mas os sonhos não me trouxeram nada daquilo que eu buscava. Eu tentei buscar, eu tentei encontrar essa alegria, mas eu não achei. Mas naquele momento, eu encontrei. A alegria, a certeza, a paz. A paz era tão grande que parecia que eu me entoava. Foi tão maravilhoso. Foi tão maravilhoso. E Deus falou assim para mim, Gisele, agora eu não estou mais do seu lado, agora eu estou dentro de você. E depois daquele dia, eu nunca mais fui a mesma. E meus pensamentos mudaram. Não existe mais o vazio dentro de mim. Hoje eu sou completa. Eu tenho aprendido dia após dia com o Espírito Santo. Ele me ensinou a ser forte. Ele me guia. Ele trouxe a alegria verdadeira para dentro de mim. Eu não tinha essa alegria. E ele trouxe para mim. E a minha vida sem o Espírito Santo não tem sentido. Nada tem sentido se não tiver o Espírito Santo. Eu amo meu marido. Eu amo os meus filhos. Eu amo a vida que Deus me deu. Mas eu amo mais o Espírito Santo. Porque ele é o primeiro na minha vida. Sonhos de Deus são maiores do que os medos. Hoje eu sou uma pessoa completa. Sou uma pessoa que tenho a verdadeira felicidade. Eu era materialista. Eu era vaidosa. Mas hoje eu descobri que o maior tesouro não é o que está do lado de fora. Mas sim o que está dentro de mim, que é o Espírito Santo. Eu vou descer a casa do oleiro Eu quero ser alguém mais verdadeiro Eu já estou quebrado E quero ser mudado Eu vou descer a casa do oleiro Quero tirar a capa E te olhar nos olhos Para perder o medo De me entregar completo Quero ser restaurado Por teu amor e graça Desde me aqui de novo Faça o teu trabalho Eu vou descer a casa do oleiro Eu quero ser alguém mais verdadeiro Eu quero ser alguém mais verdadeiro Eu já estou quebrado E quero ser mudado Eu vou descer a casa do oleiro Quero tirar a capa E te olhar nos olhos Para perder o medo De me entregar completo Quero ser restaurado Por teu amor e graça Ves-me aqui de novo O que Deus procura Cura em alguém Eu não sabia falar com Deus Então eu falei Olha, eu não sei se você existe mesmo Eu não sei, eu não tenho acesso a você não Eu sou ruim E se eu estivesse no lugar do Senhor Eu não me perdoaria não Porque eu sou ruim Se você realmente conhece eu mesmo O que eu tenho de mais valioso De mais precioso Que eu sempre carreguei comigo Eu te dou Que é a minha palavra Se você fizer algo por mim Quando eu estiver em cima dessa terra Eu vou te servir Nem se for arrastando Eu levantei as mãos e falei assim Meu Deus Essa mesma mão que está levantando aqui É a mesma mão que eu pego Com a caída É a mesma mão que eu uso droga E uso crack Essa boca aqui que eu estou falando É a mesma que eu falo Eu faço as coisas erradas Esse corpo que eu estou aqui Olha o jeito que eu estou Por que o Senhor me quer? Eu falei desse jeito com Deus E naquele momento Ele confirmou dentro de mim É você que eu quero Eu sentei lá no fundo da igreja E falei Meu Deus Agora é só eu e o Senhor Ou o Senhor Entra dentro de mim E me transforma Ou eu vou voltar para as drogas Eu vou voltar para a rua E eu não quero mais isso Eu falei para Deus Aquele dia O Senhor sabe o quanto Que eu fiz Para o Satanás O quanto eu servi o diabo O quanto eu dei minha vida Para ele Se o Senhor for comigo Pai Eu vou fazer o dobro O triplo Vou dar minha vida 100% para o Senhor Eu caí de joelho Na frente daquela televisão E falei Deus Eu não acredito Que o Senhor existe Por tudo que eu estou passando Por tudo que eu vivo Mas se realmente O que o Senhor me está falando É verdade Me tira dessa situação E me ajude a perdoar Quem me fez tanto mal Que eu dobrei meu joelho Que eu falei com o Senhor Jesus Cristo Assim como ele teve misericórdia De Pedro Que estava afundando Que ele tivesse misericórdia de mim Naquela hora Eu senti um refrigério Eu senti uma paz Eu senti um gozo Indescritivo 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 Foi muito bom Deus teve misericórdia de mim Mais do que um lindo coro de vozes É este som que toca o mais profundo da alma de Deus O som da sinceridade Da verdadeira humildade Para este O Altíssimo se inclina Para receber suas genuínas palavras É impossível Ele não ouvir Uma pessoa humilde Música 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 Legenda Adriana Zanotto